Meus amores, tudo bem com vocês? Então, o vídeo de hoje é arrume-se comigo pra ir treinar. Roda a vinheta! Como o vídeo de hoje é arrume-se comigo, eu vou procurar aqui minha roupa pra ir treinar, pra não se atrasar e eu já achei a blusa, essa blusa do CDRC, ó, CD11, CDRC e o short, deixa eu procurar aqui, calma aí, e o short é aquele nada mais nada menos como qual, o mesmo short que eu vou treinar, né? Então, já arrumei minha roupa, já achei minha roupa, eu vou procurar também... Minha mistura tá assando pra almoçar, pra não se atrasar, né? Então, eu vou tomar banho e volto aqui com vocês, já tomada banho, já ter almoçado, ter escapado os dentes e já vou voltar aqui com vocês, pronta! É um vlog simples, tá bom? Vlog simples! Já tomei banho, como vocês podem ver que eu tô de toalha, com essa toalha aqui também na cabeça pra enxugar mais rápido o meu cabelo E é isso, eu vou trocar de roupa aqui e volto com vocês já pronta, tá? Bom, já tô vestida já, ó, já tô vestida com isso aqui e com o short Agora eu vou pitiar os meus cabelos Vou pegar aqui o creme, o pente Ai! E vou pitiar meus cabelos e já volto quando eu tiver pitiado Pitiar meus cabelos, agora eu vou almoçar Agora eu vou almoçar pra escavar os dentes Passar perfume, passar o Rexona E é, só! E volto aqui com vocês Eu já ter almoçado E é, só isso! Eu volto aqui com vocês quando eu tiver almoçado já Gente, agora eu vou passar o perfume Vou pegar aqui o perfume, tá bom? Pera aí Tô, agora eu peguei o perfume aqui, ó Que é da Essencial Vou passar aqui Vou parar ali atrás do meu ouvido Porque o fedor não fica Pronto, já tô perfumada, já tô pronta Agora eu vou pegar aqui o pênis E arrumar minha bolsa pra ir Calma aí que eu já volto aqui com vocês Pronto, bolsinha já pronta E foi isso o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa seu like, se inscreve no meu canal E compartilha e comenta o que vocês acharam E eu vou deixar aqui o meu Instagram aqui na telinha E na descrição também Beijos, tchau!